Oi, terceiro ano, tudo bem, crianças? Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula divertida de hoje? Hoje a Rê vai ensinar uma atividade muito bacana com folha e cores, para trabalhar com lápis de cor, com giz de cera. É muito divertido, é gostoso, né? É prazeroso poder colorir. Então, vamos lá! Então, frotagem. Vocês já ouviram falar? Quem já sabe o que é frotagem? A palavra frotagem, ela tem origem do francês. É a adaptação de uma palavra chamada, né, francesa, frotagem. Que significa o quê? Significa friccionar, esfregar sobre, né, uma superfície. É uma atividade muito interessante de você praticar, muito simples. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar de uma folha em branco, pode ser folha de sulfite, pode ser folha do seu caderno de cartografia, giz de cera ou lápis de cor, aquilo que você tiver e preferir trabalhar também. É uma técnica muito simples, pessoal, muito interessante. Então, como é que funciona? Você deve colocar a sua folha sobre a superfície que você quer moldar. Você pode trabalhar com folhas caídas de árvore, outras superfícies, desde que sejam superfícies planas. Olha que interessante esse exemplo aqui. Está sobre uma gradinha e ela reproduz, você vê aparecer na sua folha a imagem que está embaixo, né? Muito interessante. Olha o trabalho aqui. Sobre um objeto maior. É importante que esse objeto escolhido por você, ele seja plano, tá bom? Para que você possa, né, reproduzir toda a superfície da sua, da sua peça, do seu objeto escolhido. Olha aqui que interessante. Uma sola de sapato. Você pode escolher, de acordo com a sua vontade, com a sua imaginação, os mais diversos objetos e trabalhar também com as cores, tudo bem? Muito legal também de você fazer depois a complementação da sua obra. Você pode colorir, acrescentar imagens, vai ficar muito bacana, tá bom? Muito bem. Caprichem, crianças, e se divirtam, tá bom? Um ótimo final de semana para vocês. Beijo! Beijo!